Opa! E aí treinadores, beleza? Boca aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Boca Momega Rubit. Estamos aqui com o décimo episódio. E mano, deixa eu mostrar uma equipe pra vocês com Davi, Lailuni, Akai, Aokiji, que é o nosso novo membro da equipe Pepper Sai. E bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é buscar o Ice Beam para o nosso querido Aokiji. Então a gente vai ter que ir pra uma roda que até agora eu não explorei. Vamos lá, então, lá pra lá. Cadê? É aqui pro Slateport, mano. A gente vai ali em Seamalville. Acho que é isso aí, Seamalville. A gente vai explorar aquele barco lá. E mano, naquele barco vai ter a time Hand Dance e a time Ice Beam. A principal que eu quero é Ice Beam, obviamente, porque né... Ice Beam, Shadow Ball, Ice Child e essa aí que o Boca Mom vai ter porque... Eu não sei outro tempo pra colocar no Gleison, cara. Eu nunca fui muito fã de Gleison. E os Gleison sempre foram assim. Shadow Ball e Ice Beam. Não tinha outra coisa pra me fazer. Então, mais cuidado, porque ainda não enfrentei nenhum treinador daqui. Deixa eu ver aqui por trás. Ai, Jesus. Ah, não, não. Tá tranquilo, pô. O episódio de hoje eu só vou enfrentar mesmo o Wally só com o Mega Galeide, né? Só isso. Ok, ele começou com o Zanguzzi. Essa delícia de Boca Mom zangado. Que pra mim, faltou mais destaque pro Zanguzzi. Em questão de jogo e também em questão do anime, cara. Nunca vi o Zanguzzi tão destaque foda assim. O Brelon, mano. O Brelon não dá pra gente fazer o quê? O Kiji não vai rolar, não. Então vamos de Akai. Mano, eu deveria ter tido um Pokémon com o Diver, Chapeco. Mas eu vou ter que colocar... De qualquer forma, agora eu vou ter que colocar no... Caramba, eu esqueci o nome do Pokémon. É aí, o Kami Ruppet aprendeu Eruption. O Movistat já tá perfeito, já era. Tô do jeitinho que eu queria. Agora só faltou a Mega Stone, né? Só isso. Eu acho que já dá pra me pegar. Eu vou ver. Se já tiver como eu pegar, eu já vou pegar. Se não me engano, depois que passar todo o evento do... Do Kyogre e Growlton. Ou Kyogre ou Growlton. Não, Kyogre e Growlton. Porque não são os dois juntos. Depois que passar o evento ou do Kyogre ou do Growlton. No caso de Omega Ruby e do Growlton. A gente pode ir lá na base secreta. E lá a gente vai pegar o... A pedra do Kami Ruppet. E se eu não me engano, quando a gente estiver indo lá pro... Pro Battle Resort, a gente ganha a Mega Pedra do... Oposta do seu jogo. Que no caso, a oposta do meu jogo seria a... A Chapredonite. Que é a Mega Pedra do Chapredon. Ok, cara. Eu vi no YouTube. Então eu vi só de base isso aqui, tá? Eu não tenho certeza se exatamente tem que fazer isso. Mas... Vamos lá. Eu peguei o Rendense? Eu nem vi se eu peguei o Rendense. Rendense pegava ali em cima. Acho que eu não peguei, não. Ah... Ah, velho. Eu não vou querer. Mas lá fora você pega o Rendense, tá ligado? Eu não vou usar, mano. Então pra que que eu vou voltar lá? Eu acho que eu não vou encontrar Pokémon aqui. Então deixa eu colocar só o Devil com Pokémon meu, né? O único que aprende, infelizmente. Azumarill. O Zai. Famoso Sora. Ok. Yes. Vamos lá. Mas nem lembro porque eu coloquei Zai, cara. Foi por causa do Sora que o pessoal tava usando Sora na live, mas de resto eu nem lembro. Deixa eu usar o Surf aqui. Cara, aqui tem dois treinadores que também fofuchinhos que, velho, poderia ser eu e a Maria. É triste. A realidade é triste, cara. Cadê o Tsukum infinito pra eu viver minha vida feliz? Porra. Tá foda, hein? Madara. Tô esperando, cara. Vamos utilizar. Mano, essa parte aqui. Se você tiver um Kyogre... Mano, coloca a dive no Kyogre ou no Sharpido, velho. Porque, mano, os dois aparecem aqui. É muito foda, velho. Tá ligado? Os dois aparecem aqui. Tipo, é muito beleza. Ok. Esse cara aqui não vai dar nada pra gente. Só vai encher o saco. E a gente vai ter que vir falar com essa garotinha. E ela vai dar a chave pra gente. Ir to run one. Beleza. Eu tenho que achar a porta número um. É isso? Não. Essa é a porta número seis. Essa porta aqui eu acho que já era aberta. Eu não ganhei nada aqui. Ok. Essa porta aqui é quatro. E essa porta aqui já tava aberta também. Aqui tem a parada do Spiritomb, né? Mano, eu jurava que tinha bem mais partes nessa porcaria aqui, velho. Porque, tipo assim, não tinha uma parte onde eu ia atrás do... Mano, onde eu ia pegar a Breeder Lich e ficar lá embaixo. Tem uma parada lá muito caro também. Velho, é verdade, mano. Deveria ter mais com isso aqui, hein, cara. Deveria ter mais. Ok. Deveria ter mais portas pra eu passar. Um dos lugares a mais frio da dive. Eu acho que ainda vai ter eu abrindo todas as portas certinho. Então daqui é dois. Eu acho que é um, deve ser essa. Yes. Desfrancamos. Vamos adentrar aqui. Pegamos a dive ball. E agora eu tenho que descobrir onde tá a chave, cara. Eu vi no vídeo que é mais ou menos aqui sim, ó. É, K2R1-2. Se eu não ver esse vídeo, eu ia ficar travado aqui umas duas, velho. Só isso, ó. Vamos adentrar aqui agora. E aqui... O cara falou que você é garoto. K2R1-6. A gente vai ter que usar o dive de novo. Coisa chata, né? Vamos fazer o quê? Pegamos o revive. Nice. Caraca, velho. Olhando assim, mano. Você pega esses itens e tipo, parece ser mó merda, cara. Mas se você for pegar, dá pra você zerar só com esses itens, cara. Você não precisa nem ficar comprando item. Você explorar tudo certinho. Mas é foda, porque aí você fica com dinheiro pra caralho e... Fica lá de inutilidade. Tipo, mano. Eu não sei se é só eu que faço isso. Mas eu... Eu tinha um toque. Agora eu parei com esse toque. E tipo assim, mano. Eu tenho que terminar o jogo, pelo menos, com mais de 50 mil, cara. No mínimo, 50 mil e no máximo, 100 mil. Tá ligado? Quando eu terminava o jogo com mais de 100 mil. Yenes, que é a moeda do jogo. Eu ficava mó felizão, mano. Ah, essa porta já era que tá aberta. A 6 ali é de cima, né? Eu ficava mó felizão, velho. Sei lá. Eu tenho esse estoque mó chato, velho. Pô. Chato pra caralho. Abrimos a 6? Beleza. A partir daqui eu já não vi mais o vídeo. Pera aí. Ah, vou pra uma própria conta. Ok. Eu acho que deve estar aqui a chave. Ou deve estar lá embaixo. Pera, eu só quero a chave. Não vou ter que sair clicando no quarto inteiro. É a mesma coisa aqui? Não, aqui já é outra coisa. Ai, meu Deus. Eu achei que eu ia ganhar alguma coisa aqui. Isso aqui. Não vai ter nada aqui? Aqui é um computador, sei lá. Aqui porra. Deixa eu ver. O item fighter ajuda nessa parte? Não ajuda nada. É, não vai ter nada aqui não. É triste. É, nessa sala não vai ter nada. Agora eu vou pra minha conta própria também. É essa parte aqui que eu tava falando. Ali, a rendência que eu falei pra vocês. É aquela ali. Uma parte onde a gente pega a Breedleet ali. Mas ia ter uma parada de treinador aqui também, né? Uma parte mó explorada do jogo isso aqui. Por mim, né? Agora eu não sei se vocês já exploravam muito isso aqui. Mas eu não. Nunca cheguei a explorar muito essa parte aqui, não. É bem bonita, cara, véi. Esse mapa aqui é muito bonitinho. Tá trancada essa porta. Agora me lascou-se. O que que eu faço, véi? Vou ver o vídeo de novo. Se foda. Tô nem aí. Só um minutinho, pessoal. Ok. Pelo que eu vi aqui, agora a gente vai ter que vir pra cá. Certo? Nice demais. A gente vai ter que conversar com esse pescador. Porque o A-Chave queria batalha contra a gente. Acho que a primeira opção é a segunda. Segunda. Se não é a primeira, é a segunda, cara. Beleza. Liberamos a chave 4. Tem que sair conversando com todo mundo. É foda. Pegamos, né? Liberamos a chave 4. Beleza. Deixa eu fechar o Go Chrome aqui. Mano, agora eu não vou ver mais. Agora eu vou sair falando com todo mundo. Não tô nem aí. Por incrível que pareça. O Chrome é pesado pra caralho, velho. Porra. Mas, mano. Não tem como. Não tem navegador melhor. Essa aqui é a sala 4? É. Eu tenho várias utilidades boas nele que eu sei mexer. Por isso que eu não troco. Diz que essa aqui é a chave. Storage Key. Ok. Essa Storage Key eu já não faço a mínima ideia do que seja. Eu tava esperando outra chave. Fazer o quê? Eu acho que essa Storage Key vai abrir tudo, pelo menos. Ou não? Que é a daqui da parte de baixo, mano. Tá bom. Na verdade, eu já abri, né? A Storage Key, na verdade, é lá de baixo, né? Aqui, na verdade. A Storage Key é gaula. Gaula. Gaiola, caralho. Cara, eu já suspeitava que a Storage Key era ali de baixo, mas eu não tinha certeza, né? Eu fui ver no vídeo. Não resisti, pessoal. Tô com preguiça de sair pesquisando por aí. Vamos entrar aqui, então, na sala 6. E a gente vai passar aqui por essa porta. A gente vai voltar lá naquela porta que não abriu, cara. É um zigue-zague do cão, cara. Isso aqui é chato demais. E ainda vai ter batalha, eu acho. Eu me lembro de ter umas batalhas aqui. Tipo assim, a gente entra lá, tem vários itens. Tipo, foda pra caralho. Aí a gente batalha. Maluco, tudo isso aqui só vai pegar o Recebin, velho. Ele tem um Skiri. Nossa, caraca. Caraca, velho. O bichinho tava preso aqui sozinho, mano. Estadinho dele. Ah, não. Não vai ter batalha, não, né? O cara tá vendo, pá, um monte de item, pá. Ele vai ficar... Pode pegar tudo, alguma parada assim, pelo Skiri dele, né? Deve ser isso. O bichinho ficou preocupado aí com o Pokémon dele, mano. Nossa, que triste. É, meu filho. Vou pegar todos esses itens, valeu. Caralho, tanto de item. Tem até o Megastone aí, acho que é do Beedrill. Big Nugget. Nugget. O cara que vai tá cheio de Nugget aqui, mano. Vamos pegar tudo, Tô nem aí. Deixa eu pegar o Nugget. Cadê? Mais um Nugget. Outro Big Nugget. Na verdade, acho que eu nem vou passar a Victoria Road nesse episódio. Vamos atrás da Gaia do Exit, porque o episódio já tá longo também, né? O Shirt Ball. Não, né? Big Nugget. Caraca, velho. Vou ficar rico só com esse aqui. Nugget. Vai ser tudo isso aí. Poderiam ser Nuggets. Cara, eu comi Nugget Sabra, velho. Sabra deu Nugget lá no outro. Sabra não. Segundo, né? Hoje? Na verdade, eu comi Nugget hoje. Hoje não. Tem porque... Hoje já é terço. Estou gravando esse vídeo às quatro horas da manhã. Caramba, tanto de Big Nugget, velho. Mas o Nugget, ele tá esse bean. Espero eu que esteja esse bean, né? Esse bean. Graças a Deus. Aí eu vou filmando. Quem tiver a dica aí de Moveset para Gleison, mano. Me diga, por favor. Porque eu não conheço Gleison bem, velho. Nunca conheço Gleison, cara. Acho que é a primeira vez que eu tô usando. Tem que usar o Surf aqui. Cara, a gente não chega na sala do Capitão, não, né? Não achei que a gente chegava. Beedrill Lich. A Mega Pedra do Beedrill. Que... Cara, e se você não tiver online, é inútil. Porque você... Né? No console é inútil. No console não, pô. No console é útil, porque... Você faz um Undertrage ali e você tem certeza. Pô, tem certeza. Uma hora ou outra vai vir um Beedrill. Beedrill não. Um Beedrill. Agora aqui no... No PC, velho. Não tem online, né? Triste. Ok. Cadê? Vamos vir aqui pro Montespire. Porque eu vou atrás da Gleison do Zit. Porque eu lembro a gente pegar ela. Só que eu vou... Por causa disso que eu vou atrás dela. Vamos ao Surf aqui, então. E talvez... Talvez... Vou dar uma pesquisada aqui. Eu vou ver onde pega. O Mega Rubi. A Mega Pedra do... Deixa eu pegar essa Lepa Bear aqui. Tá Lepa Bear vs Trivair. A Mega Pedra do Camerupt. Que vai ser nice, né? É do Camerupt. Eu tenho um Camerupt. Então eu vou ter que pegar a cara. Aqui não vou sair usando o Cut. Não vou usar o Repel. É bem melhor, cara. Eu tenho que achar o Repel agora. Fudeu. Eu vou organizar essa bolsa depois certinho e vender os itens. Eu vou vender todos os itens desse episódio ainda. Porque eu quero mostrar pra vocês a quantidade de... Cara, será que dá pra... Eu acho que não dá, né, velho? Eu vou precisar do Cut. Ou não? Eu acho que eu vou precisar do Cut, cara. Eu vou precisar do Cut. Eu tenho Cut, cara. Eu Chapei. Ai, não. Peguei a batalha contra o cara sem querer. Nossa, eu Chapei. Eu tenho Cut, caralho. Eu tô com o meu Game Boy aqui. Vamos lá, Davi. Deixa eu aproveitar essa batalha aqui. Dá aquele corte. Pra pesquisar onde eu pego. É, como eu tinha uma leve suspeita. Só vai dar pra gente pegar no pós-game. É, no Delta Episode. Ah, é triste. Tipo assim, eu tinha uma vaga lembrança da gente pegar... Lá, durante algum evento de lá. Eu só não lembrava se era... Ou durante... É, obviamente não foi durante a captura de Graudon, né? Verdade. Eu tô no Mega Rubi. Verdade. Chapei. Por um leve momento eu falei... Mano, eu tô numa Fossafira. Não, eu tô no Mega Rubi, né? Eu esqueci. No jogo que eu tava, cara. Alzheimer. Tá foda, moleque. O Alzheimer tá lá, ó. Lá em cima. Cara, mano. Tá perfeito, mano. O V7 do Camirupt. Perfeito, velho. O único problema é que ele apanha vezes 4 pra surf. Aí... Fudeu. Se ele não apanhasse pra vezes 4 pra surf, seria uma delícia. Pokémon tipo água fossem físicos, seria mais fácil. Eles tem Pokémon água físico, mas a maioria é especial, né? É triste. Deixa eu usar o Fly. Então é só mais a... A gairo dos it que a gente vai pegar aqui. E só. E a gente vai lá vender os itens e já era. Aí... Ah, eu vou pra... Aí, na verdade, eu já vou pra... Pra Evergrande, né? Evergrande City. Pra adiantar já. Eu nem lembro se eu utilizei Super Repair. Eu utilizei, né? Foda-se. Mano, se eu não me engano, essa mulher, se a gente tiver um Pokémon do tipo planta, ela não dava o Gigadream pra gente? Não, deu o Big Root. É melhor que a gente ganhe o Gigadream aqui, né? Ah, tá ótimo. Melhor que nada. Big Root. Ah, deixa eu passar por trás. Ah, por trás. Isso ali. Usando Cut também. Eu não quero enfrentar a Trinidad. Cut nessas ervas danadas. Tem item, né? Quero um caminho molho atório aqui pra não ter item, velho. Maldade. Isso aí é o famoso engana-trouxo. Usando Cut aqui. Tem umas Barriers ali. Não faço a mínima ideia de quais são essas Barriers. Essas aí eu não conheço, não. Mas já já eu vou ter que plantar Barriers, cara. Porque eu tenho que ir, né? Contest, pô. Vou fazer o Contestzinho. Vou fazer em vídeo ainda. Não como da série eu vou fazer em vídeo separado. Acho que separado da série eu vou fazer. Tá ligado? Vai ser divertido. É legal, cara. Em Omega Ruby o Contest é legal. É que eu não conheci muito bem o Contest dos outros jogos. Mas o do Omega Ruby é da hora, velho. Deixa eu mandar o Zai. Faltaram quem na minha equipe que eu não lembro. Cara, faz tempo que eu não jogo, tá? Faz mais de uma semana. Por isso que eu tô assim. Tipo assim. E não tem um layout na tela. Pra vocês tem um layout. Vocês também. O Poké é esse. Pra mim não tem. Tá ligado? Então é foda. Ai. Tá complicado, cara. Mano, é Absol. Faltou Absol e mais um, né? O outro não lembro quem que era que tá faltando, não. Poxa vida. Eu esqueci. Eu esqueci minha própria equipe. Cara, o Absol é mais um, pô. Falta o Absol e mais um. E o Latias, cara. Ô, porra. Tá falando, porra. Meu Deus. Sizer. Tchau. Senhor. Se eu vou colocar o Dragon Claw depois nisso aqui. E já era. Ah, é lá em Meteor Falls. Dá pra ir em Meteor Falls pra ir ao Dragon Claw? É, mais ou menos. Só que aí não vou poder ir pra Evergrande se ir, né? É verdade. Vamos lá pra Meteor Falls. Vamos pegar o... Dragon Claw também, né? É verdade. Eu poderia ter ido... Deixado foda-se. Tá ligado? A Mega Pedra do Gairos aqui. Aí chega que não dá pra pegar. Pra ter de um Gairos. Eu vi o Leech. Cara, eu quero a Mega Pedra do Gairos, cara. Eu queria ver o Leech, não. Tá bom. Gostei que me dá a Mega Pedra do Gairos. Cara, cadê a Mega Pedra do Gairos? Não vai dizer que eu vim aqui só pelo Violete. Eu acho que eu preciso vim com o Gairos aqui ou não. Porque no Altário é a mesma coisa. Eu preciso pegar a Mega Pedra do Altário e pedir um Altário. Ah, vim aqui de trouxa, mano. Sério. Gairos do Zit. Uh! Eu não lembrava que era com Pitina. Caraca. Peguei. Eu ia sair triste daqui. E pra muitos como trouxa. Vamos vir aqui então pra Fala Bortal. Vamos lá pegar a Dragon Claw, cara. Tá pertinho, pô. Eu só preciso de um Pokémon Waterfall. Ih. Sobrou pro Zai de novo. Zai, very, very Game Boy. Cara, ele é um dos melhores da Game Boy que tem aqui. Yes. Yes. Tchau, Aquatail. Muito obrigado, cara. Mas o Waterfall é um pouquinho melhor que você. E cara, eu não lembro onde pega o Dragon Claw. Eu... Ah, eu tenho mais ou menos uma ideia. Se for no mesmo lugar que é da Emerald, eu tenho mais ou menos uma ideia. Deixa eu utilizar a bike só pra ir mais rápido. Porque essa parte que é lenta pra caralho é porque o mapa é gigantesco, velho. Aqui eu entendo o jogo que ser lento. Tem NPC pra caralho. Tem... Bagulho pra caralho, mano. Olha que tem uns outros mapas aí que eu não entendo, não. O mapa é naniquinho, bug lento pra caralho. Olha que, mano, gigantescura desse mapa. O tamanho dessas pedras parece uma lua. Uma lua. Maluco, eu não enfrentei você, velho. Sério? De repente a gente passa aqui e não tem enfrentado ninguém. Deixa eu ver que tem a Scissor. Sim, tô matando um Pokémon do tipo Fuego com golpes do tipo... Tipo inseto. Tipo inseto vão se revoltar, cara. Ah, nem vou trocar não. Wingo, pô. Maluco, tu me meteu um Wingo, velho, na batalha. Pura, mano. Última vez não me enche o saco, não. Senão eu vou meter o fucking Growlum aqui nessa cara. Esse cara aleatório é foda, velho. Se a gente tentar levar uma lógica nisso aqui, que os caras, tipo... Ficam esperando você passar aqui... A vida inteira deles é complicado. Aí você vai e desvia ainda. Tadinho dos caras. Pensem nisso, pessoal. O cara tá aqui desde a vida... Desde a infância aqui esperando você passar aqui. Aí você vai e desvia do cara. Mano, essa parte que também é muito linda, velho. Essa cachoeira. Você é louco, cachoeira. Nossa. Olha isso aqui, velho. Ai, meu Deus. Esse jogo lindo, cara. Olha isso aqui. Omega Ruby, velho. Dá pra fazer um top 5 mapas mais bonito de Omega Ruby solo, velho. Meu Deus, garota. Me deixa em paz, velho. Peraí, Xana Guerreira. Ainda mandou o minhochão, velho. Caraca, logo o BW aqui já. Maluco do céu. Tá bravo o jogo já. Aí meio que a gente aceita, né? Agora se fosse, sei lá, o Ruby... Imagina, você vem aqui no... Porque como o Ruby tem um foco aqui em mim. O chão aleatório. Você é tipo, what the fuck? Não era a terceira geração dessa porra? É, mais treinadores que eu vou ter que enfrentar ou não. Não, não lembro se tem que enfrentar esse cara aí não, cara. Espero eu ter Escape Rob também. Porque eu quero vender os itens ainda. É, Waddle. Você é obrigado a enfrentar esse cara. É triste. Oxê. Caminho noitio. Deveria ter um item ali, certo? Cara, não me lembro de ter que passar por aqui. Mas vamos passar por aqui, né? Vida. Altária. É, eu precisava pegar um Altária. Eu não lembro se dá pra pegar o Altária lá no... Ah, se bem que a... O... Caraca, esqueci o nome da Torre do Raiquaza. Lá na Torre do Raiquaza, cara. Mesmo se tivesse como. É só pós-game. Eu lembro de ter como pegar ele. Aí dá pra gente pegar a Mega Pedra do Altária. Cara, eu acho que a Mega Pedra do Bidro eu vou deixar de fora do vídeo. Por quê? Cara, é inútil. Pra quem tá... É só pra quem tá jogando no... 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 No console, velho. Eu acho que... Mesmo que esteja jogando no console... Não ia pesquisar... Tipo, Mega Pedra do Bidro. O Bidro é forte pra caralho, mas... Eu acho que poucas pessoas usam ele. Porque ele é... Ao mesmo tempo que ele é forte pra caralho... Ele tem uma defesa merda. Esse é o problema do Bidro. Leaf Blade. Eu acho que deveria ter feito ao contrário. Acho que o Leaf Blade... Não vai matar. O Play Rogue eu tenho certeza que ia matar agora o Leaf Blade. Até porque o... O Haryama tem defesa pra caramba, velho. Então, tipo, é um pouco complicado a gente bater nele. Aí ele vai me bate. Ai, ai. Pelo menos ele não usou... Nenhum golpe de paralisar, né? Valeu pro lado bom. É pior que aqueles pokémons de rota inicial... Que só entram na batalha pra paralisar você. Tipo, o Widow só entra na batalha pra te envenenar e tchau. Eu vou morrer, mas você vai se fuder. É isso aí. Bidro, filha da mãe. Aqui, G. Levou 20. Quer aprender aí se fango. Ah, velho. Vou colocar só por colocar mesmo. Porque ele vai ser special. Espero eu. Ok. Aqui tem que prestar bastante atenção nessa parte. Se o Regal caiu na pica. Deixa eu ver. É por aqui, né? É por aqui. É exatamente aqui o caminho. Mas nessa parte ele tá muito linda, velho. Imagina dar um mergulho aqui, cara. Piscininha, amor. Yes. E aqui está. E aqui dá pra você pegar Bagon, tá? Pra quem não sabe, nesse caminho exato aqui dá pra vocês pegarem Bagon. Ah, mano. Deus me abençoe com o Skip Rope que eu devo ter. Caraca, se eu não tiver Skip Rope eu vou chorar. Cadê Skip Rope? Eu deveria ter Skip Rope aqui, Jesus. Cadê? É, eu não tenho Skip Rope. Gente, eu vou chorar. Eu não tenho Skip Rope. Aqui, caraca. O único que eu tinha, velho. Nossa Senhora. Cadê? Já deixa eu voar pra próxima cidade do próximo episódio. Que aí já vai ficar sexto. Cadê? Porque eu vou daqui de Smalls Deep direto pra Evergrande Line City. Cadê? Vamos lá no mercado agora. Vender todos os meus itens. Tudo bem aqui. Mano, eu quero vender só os Nuggets. Apesar de eu ter mais alguns outros Nuggets. Fazer o quê? 8 Big Nuggets. Quanto que será que vai dar? 80 mil. Caraca, só isso? Ah, achei que ia dar mais. Por que que eu tô triste? É que eu sou acostumado com Pokémon Ultra Sun, velho. No Ultra Sun tem como você farmar. Star Piece. Star Piece, mano. Pra quem não sabe, é um item que dá pra vender pro... Star Piece não, né? Comet Shard. Desculpe. Comet Shard dá pra farmar. E o item que dá pra vender por quanto vocês acham? Chuta, chuta, chuta aí. Eu não vou falar pra enquanto não. Chuta, chuta. Chutou? Vou falar. 40, só que mil. Cada um. E tipo, dá pra você farmar ele uns 10 em... Sei lá, 20 minutinhos, meia hora. Então tipo, caraca. 10 vezes 40. 400? 400 mil. Dá pra você conseguir. Mais 7 nuggets. Deu 35 mil. Cara, nem sei se eu fiz os contos errados, tá? Eu sou horrível em matemática. Deixa eu ver se tem mais itens pra me vender aqui. Se eu precisar, preto, wing. Até hoje não sei o que serve. Big Heart, Evolive Digit. Meu Deus, até que é bom, cara. Foram Pokémon que estão no primeiro estádio. Mas é isso, pessoal. Hoje a gente vai ficando por aqui, manos. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Até uma próxima. Valeu, falou. E fui. Fui.